Agora, a gente começa o programa falando da nossa saúde, né? E porque São Paulo, infelizmente, também é uma cidade muito poluída, a gente pensou num tema que eu tenho certeza que vai ajudar muito aos paulistanos, mas vai ajudar você também que mora em qualquer lugar do Brasil, porque volta e meia a gente se depara com uma situação que coloca a nossa saúde em risco. Gente, só pra você ter uma ideia, pra quem vive em São Paulo, a coisa é um pouco mais séria, porque São Paulo, em relação à poluição, a poluição é duas vezes maior que o aceitável pela Organização Mundial da Saúde, né? Que é um risco, mas como eu te disse, a gente precisa aprender, porque ela tá ligada a doenças como bronquite, asma, rinite, sinusite e tantas outras. Então, a gente convidou um especialista, que é o torrino-laringologista, a doutora Alfredo Lara, pra nos ensinar a proteger o nosso corpo contra a poluição e ficar atento aí aos males que isso tudo pode causar. Doutora Alfredo Lara, seja muito bem-vindo. Como vai? Prazer em recebê-lo, viu? Te convido pra sentar aqui com a gente. Pra gente já começar o nosso tema. Olha, chega a ser até um pouco constrangedor passar um dado como esse, né? De que a poluição de São Paulo é duas vezes maior do que o aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Isso é sério, não é? É seríssimo. É, pois é. A gente é tão apregoada a geração saúde, a gente tá tão em voga com esses assuntos de saúde e por simplesmente morar em São Paulo, a gente já tem esse dado alarmante, já temos um prejuízo natural à saúde, né? Agora, isso é teoria ou isso de fato é prejudicial mesmo? É motivo da gente se preocupar e tomar algumas precauções? Não, isso de fato é comprovado. Tem até um pesquisador aqui da USP que mostrou um dado alarmante como a poluição impacta na redução de vida e na redução da qualidade de vida de nós paulistanos. Então, é dado, concreto. E tem o que a gente fazer? Tem o que a gente fazer. Tem muitas coisas pra nos proteger, assim, só pra pontuar. A poluição, ela causa desde uma agudização, uma exacerbação daquelas doenças pré-existentes até o aumento da mortalidade por doenças como, por exemplo, câncer de pulmão. Então, isso tá comprovado. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer, sim. Eu conheço algumas pessoas que fugiram da grande São Paulo pra uma cidade mais próxima ao mar e tudo por questões de saúde, né? A gente teve até durante um tempo aqui na Rede Vida um câmera que o filho tava com problemas respiratórios e eles foram morar lá no Ceará. E tão lá, felizes da vida e tudo. Quer dizer, tem perdas e ganhos porque a gente acaba saindo de perto de alguns familiares, né? Muitas vezes de oportunidade de trabalho, mas a fuga é uma solução. Mas não seria a mais adequada, né? Em alguns casos. Exato. Nós temos que conviver com essa realidade. Afinal de contas, tem todas as questões positivas da cidade de São Paulo. Então, há maneiras de se adequar. É, esse senso comum realmente existe, né? Então, todos os pais sabem que quando mandam os filhos pra temporadas de férias, às vezes em casa de avós, de parentes, fora da cidade de São Paulo, eles melhoram muito. Olha, a alergia do meu filho melhorou, a parte respiratória melhorou consideravelmente. E isso ocorre também. Há meses em que esses problemas respiratórios são piores. Nos meses de inverno, porque ocorre aquele fenômeno da inversão térmica. Então, as massas de ar, elas sofrem uma modificação na atmosfera e essa camada de poluente fica mais dispersa aqui no ar que a gente respira. Então, isso ocorre mais no inverno. No verão, nos meses chuvosos, isso é menor. Então, umidificar o ambiente é uma solução, assim, espetacular. Pra começar a conversar, a gente sempre fala que em épocas mais úmidas, esses efeitos da poluição são menos percebidos. Agora, em ambientes fechados que tem o uso do ar-condicionado, né? São Paulo é uma cidade assim. No calor, você entra em qualquer lugar, tem ar-condicionado ligado. E aí, por conta do ar-condicionado, o ambiente já fica mais seco. A poluição fica pior, né? Fica pior. Nesse caso? Fica pior. Não só a poluição, porque às vezes esses ambientes são saturados, né? Eles não têm uma comunicação com o ar externo. Mas esse ar fica ressecado. Semelhante a um ambiente muito poluído, né? Então, assim, sempre, como via de regra, umidificar as vias aéreas. Então, colocar soro fisiológico, existem umidificadores vendidos em redes comerciais ou soluções caseiras pra lavar os olhos, lavar as mucosas nasais e deixar esse ambiente mais úmido também. Essas soluções nasais, os umidificadores, inclusive dos olhos também, eles são interessantes que a gente faça uso rotineiramente? Deveriam fazer parte da rotina como escovar os dentes. É só importante frisar. Há aqueles que existem, que têm medicações dispersas e são proibidos, né? Eles são somente indicados com prescrição médica. Os chamados vasoconstritores, que diminuem a rinite, etc. Na verdade, eles têm valores e ações específicas. Pra gente, pro senso comum, soro fisiológico, solução fisiológica, não há contraindicação em fazer uso quantas vezes for necessário. A ingesta de água com frequência, né? Eu sempre lembro a você que tá em casa, né? Toma água, toma água, pelo menos dois litros de água. Isso ajuda? Ajuda muito. A água tem um papel fundamental de lubrificação. É um lubrificante, como um óleo no motor de um carro. Então, se você tem um ambiente mais seco, é fundamental que você ingira mais água. Essa regra, olha, dois, três copos de água a cada quatro, cinco horas, ou dois litros de água, não tem contraindicação. Então, quanto mais água, melhor também. A gente vê, às vezes, em vídeo, foto de cidades também que tem uma poluição muito alta, de grandes cidades. Volto mês, a gente vê, por exemplo, cenas na rua de Tóquio, as pessoas usando máscara. Isso seria legal? Seria bom que a gente começasse a ter esse hábito ou não, besteira? Não muda muita coisa. Existe uma questão cultural na Ásia inteira, não só em Tóquio, os chineses, os vietnamitas, os japoneses, de utilizar a máscara por uma questão de doença, de evitar doenças. Mas, em teoria, isso poderia diminuir a propagação, mas não faz tanto efeito na nossa realidade. Você não consegue uma filtragem tão específica das partículas poluentes com o uso dessas máscaras. Perfeito. A gente tem algumas perguntas, porque a nossa equipe foi para as ruas para saber quais são as dúvidas que os paulistanos têm sobre esse assunto. Poluição e a nossa saúde. Vamos conferir. Eu queria saber se o umidificador resolve esse tempo seco. Muito. Resolve. Tem até uma normativa da Organização Mundial de Saúde mostrando que o ar que a gente respira tem que ter um certo nível de umidade para ser melhor, que é superior a 60%. Esses dados hoje são muito simples da gente conseguir nos aplicativos do celular para saber como é que está a umidade relativa do ar. Então, os umidificadores são muito legais, muito bacanas. Para aqueles que não podem comprar, coloca a toalha molhada no quarto, uma bacia de água para, naturalmente, isso vai umidificar o ambiente. Perfeito. Mas é bom ter e é bom deixar ali, sempre trocando a aguinha, mas ter um umidificador direto e reto. Direto nesses meses mais secos. Nos meses chuvosos, não há necessidade nenhuma. Ok. Próxima pergunta. Meu nome é Anderson Ferreira, eu sou cabeleireiro. Eu estava com uma tosse alérgica, a tosse passou, mas o nariz ficou entupido e eu fiquei sem paladar pelo menos umas duas semanas e estou ainda com isso, sem paladar, não sinto o gosto da comida. O que eu faço? Uau! A pessoa perdeu o paladar. Dá até dó, porque perde muito, não é verdade? Porque é tão gostoso sentir o sabor das coisas. Ele perdeu o paladar porque ele perdeu o olfato. Pouca gente sabe, mas na verdade a nuance do paladar é dada pelo olfato. Dois terços do paladar são dados pelo olfato. Por isso que quando a gente está gripado, a gente não sente o gosto da comida. Na verdade, no paladar a gente só vai sentir se o gosto é azedo, amargo, doce ou salgado. Então, precisa passar com o médico, com o especialista, né? Isso pode ser ocasionado por uma doença nasal ou alguns casos por doenças mais específicas. Normalmente volta? Pode voltar ou não. Pode não voltar? Pode não voltar. Há diversas situações, tem pessoas que perdem por completo o olfato e consequentemente o paladar. Tumores, acidentes, doenças ou causas que a gente desconhece, que nós médicos chamamos de idiopáticas. A gente não sabe o motivo. Doutor, ele falou da tosse seca. Eu vou voltar aqui pra gente falar um pouquinho dessa tosse que as pessoas falam tem uma tosse alérgica. E tem gente que carrega essa tosse pela vida toda, né? A gente fala sobre isso em dois minutinhos, tá bom? E eu continuo com o doutor Alfredo Lara, aprendendo mais sobre as alergias, a poluição. Eu deixei no ar aí a tosse alérgica. Tem gente que passa a vida inteira tossindo, né? E tosse é um capítulo à parte na nossa vida, inclusive como médicos, assim. São inúmeros fatores. Essa história da tosse alérgica, às vezes, mascara algumas outras doenças. Pouca gente sabe, né? Mas, por exemplo, doença do refluxo, aquele episódio em que o ácido do estômago volta pras vias aéreas, provoca tosse. Então, essa tosse persistente deve ser investigada por um médico. Não vale simplesmente o senso comum, ah, eu tenho uma tosse alérgica. Investigue. Passou de três semanas tossindo, procure um médico. O que é tosse seca? Porque tem gente que fala, eu tô com uma tosse seca. Ah, eu não tô com tosse seca. Qual que é a diferença? A gente consegue definir o que é uma tosse seca ou não? A tosse seca, ela é diferente da tosse produtiva. Basicamente, é fácil. Tosse produtiva é aquela que tem catarro. Tosse seca é aquela que não tem catarro. Então, é sens comum. Não é o barulho que vai fazer a diferença. Não é o barulho. É uma tosse com catarro ou sem catarro. Então, tosse seca é aquela sem catarro. Ok. Próxima pergunta, então. Vamos conferir. Gostaria de saber o que eu posso fazer pra respirar melhor, né? Nesse tempo seco que a gente tá vivendo. Às vezes, eu não consigo respirar direito. Eu gostaria de saber a sua opinião e sugestão, por favor. Ótimo. Então, aquilo que a gente já havia falado. Pra todo mundo usar a solução fisiológica pra manter as vias aéreas umidificadas. O ideal, o que a gente recomenda, é a cada duas horas fazer o uso desses produtos. Há algumas pessoas que têm doenças respiratórias de base, que têm alergias de base, como por exemplo, a rinite alérgica. Então, existem tratamentos pra melhorar a rinite alérgica, uma vez que ela é piorada nessas situações de poluição, né? Outras pessoas ainda possuem alterações anatômicas nas vias aéreas. Desvio de septo, aumento da carta esponjosa. Então, assim, a minha recomendação é, tente a solução fisiológica. Se não houver melhora, procure um otorrinolaringologista. Muito bem. Eu ia te perguntar, é verdade que se a gente usa a solução fisiológica, como você sugeriu, a cada duas horas, a gente se protege pra não pegar doenças? Não pegar, por exemplo, gripe e resfriado? Em parte, é verdade. Essas soluções fisiológicas vão atuar como lubrificantes e também como uma remoção mecânica, como se a gente lavasse uma calçada suja. Então, essas partículas virais, bacterianas ou os alérgenos, que são as substâncias que provocam alergia, são removidas, lavadas por essa solução. Então, em partes, melhora sim. Perfeito. Próxima pergunta, então. Pode rodar. Com esse tempo seco, o meu nariz tem problema de sangrar. O que eu poderia fazer? Olha, boa pergunta. E a gente pode falar um pouquinho mais de sangramento no nariz. Tá relacionado a tempo seco? Tá relacionado. O sangramento, o nome médico pra sangramento nasal é epistache. Então, eles são subdivididos em epistaches, os sangramentos menos intensos e os mais intensos. Eles pioram, esses sangramentos pioram à medida que a gente envelhece e pioram em tempo seco. O que ocorre é que dentro, internamente no nariz, a gente tem uma mucosa, que é uma pele umidificada repleta de vasos sanguíneos. E o ar vai passando de maneira acelerada. Se o tempo tá seco, é mais fácil remover essa umidade natural da mucosa e esses vasos estão muito superficiais, se rompem e sangram. Sangramentos nasais também devem ser investigados. Sangrar, eventualmente, um sangramento ou outro, pode ser normal. Mas sangramento crônico, frequente, associado à nariz entupido com obstrução nasal, pode ser sinal de uma doença mais importante. Então, assim, pra esses sangramentos que são habituais, sempre procure o médico. Sempre. Ok. Eu me lembro de criança, de ter amiguinhos na rua, brincando naquele calorão, cabeça quente já, que sangrava o nariz. Isso pode acontecer no verão, já que a gente tá nessa época? Acontece. Frequentemente acontece e não há motivo pra se apavorar também. E por que que acontece nesse caso? Pelo que eu expliquei, olha, por exemplo, as doenças alérgicas do nariz, a alergia, vão tornar a mucosa muito inchada e esses vasos sanguíneos vão ficar muito inchados. Semelhante a varizes das pernas das pessoas mais idosas, são mais fáceis de romper também. Muitas pessoas falam, olha, meu nariz tá sangrando, isso é um sinal que eu tô com pressão alta, com AVC. Não quer dizer isso. A pessoa que tá com sangramento nasal não está tendo um derrame também. Como lidar com esse sangramento? Geralmente, o que a gente orienta é uma compressão, fazer uma pinça, como se fosse um pregador de nariz, nessa região, abaixar a cabeça e não colocar pra trás, como é o senso comum, e esperar em torno de 5 minutos. Mais ou menos 90% dos casos, esse sangramento vai passar. Os sangramentos mais persistentes, existem produtos preparados, aquelas soluções vasoconstritoras que eu havia comentado, que às vezes são utilizadas pra tratar a renite alérgica, que podem amenizar isso. Mas, se o sangramento persistir, procurar o médico. Olha lá, hein? Prestar atenção? Porque é muito comum mesmo que as mães, então, falassem, cabeça pra cima, vai, aí fica segura até o nariz, mas com a cabeça pra trás. Não é. Tampar. Válvula, como se fosse um pregador, pra você não sentir cheiro bom. Fechar e cabeça pra baixo. Aperta bem essa região aqui. 5 minutos. 5 minutos. O que você colocou aí no quadro pra eu ler? 3 minutos para o merchan. Tá bom. Eu tenho mais 3 minutos pra bater pra você. Dá pra falar bastante coisa. Ainda bem, ainda bem. Vamos rodar a próxima pergunta, então. Eu tenho sinusite, rinite, e o meu médico falou pra eu parar com chocolate. Eu queria saber por quê. Ó, rinite e sinusite tem relação com chocolate? Não. Existem algumas rinites alimentares, mas não que não contraindicam o uso de chocolate. Mas, assim, chocolate tem leite. O leite não pode ser um prejudicial? Então, em criança, em alguns casos, o leite pode predispor a doenças inflamatórias e respiratórias. Mas você tem que fazer um teste alérgico pra detectar isso, tá? Então, pro senso comum, não pare. Faça um teste alérgico, procure um médico e faça um teste alérgico. Legal. Próxima pergunta. Gostaria de saber o que é preciso fazer pra parar com a coriza nesse tempo tão seco? Ai, coriza. Coriza tem a ver com tempo seco, mas só com tempo seco? Não. Tem a ver com inflamação do nariz. Então, qualquer inflamação do nariz vai produzir coriza, que é uma maneira que o nariz tem de se proteger, né? Se a inflamação ocorre por um motivo não infeccioso, por exemplo, motivo alérgico, ela passa a ser uma coisa desagradável. Então, o importante é identificar por que que essa coriza está acontecendo. Ele tá com uma infecção, ele tem um processo alérgico, ele tem um corpo estranho no nariz. Existe tratamento, a gente trata a causa de base e a coriza naturalmente melhora. Mas também evite automedicação. Procure um especialista. Ok. Quando é sinal de inflamação, a coriza, ela muda de cor? A coriza que é transparente, ela pode ser inflamação? Uma infecção é uma inflamação também, mas que tem contaminação por um micro-organismo. Então, inflamação é definida na medicina como uma situação que vai levar a inchaço, calor, rubor, né? Que é o vermelhidão e produção de muco. Qualquer doença inflamatória, alergia, uma infecção vai produzir coriza. Na infecção, ela muda de cor. Não necessariamente a mudança de cor indica que essa pessoa tem que tomar antibiótico também. Isso é outra coisa importante. Você tem doenças virais, você pode ter o catarro esverdeado e o antibiótico não vai servir pra nada. Ah, e a gente vai aprendendo, né? E é bom a gente trazer sempre um especialista aqui pra aprender sobre a nossa saúde, aprender a cuidar melhor do nosso corpo. Muito obrigada, doutor André Alfredo. Ele tá no dralfredolara, arroba hotmail.com, no Instagram, dralfredolara. Você pode seguir lá, porque tem mais informações pra você. Obrigada e até a próxima, viu? Prazer em recebê-lo.